Eu estou utilizando uma tesoura para uso culinário. Não é obrigado, mas é interessante que ela tem um corte preciso, essa aqui é da marca Prana. Ela não está me pagando para eu indicar, e por coincidência eu até ganhei essa tesoura. Mas enfim, vamos dar uma continuidade. Para começo de história, eu ganhei esse cupuaçu da fazenda do meu tio, um cupuaçu orgânico, mas infelizmente veio com a semente. E uma parte chata é que essa polpa não sai com facilidade, ela é grudada na semente. Então, para retirar, a gente tem que cortar a polpa bem rente da semente, para conseguir aproveitar o máximo. Olhem só que trabalho. Aí, de antemão, já vou perguntar a vocês aí se vocês conhecem outras técnicas, pois se vocês conhecem, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários, pois eu achei essa daqui muito trabalhosa. E eu quero outro tipo de dica para retirar essa polpa, porque não dá certo. Imagine só quem vende polpa, ou tem plantação de cupuaçu, fazer esse procedimento, gente, dá muito trabalho. Eles podem ter prática, mas eu acho muito trabalhoso, e demanda muito tempo. Aí tem que fazer isso aqui, galera, ó, sair cortando bem rente, para retirar a polpa. Daqui a pouco esses caras vão pegar, botar um preço altíssimo no cupuaçu, e eu não vou discordar, porque realmente é trabalhoso, a não ser que tenha outra técnica mais fácil. Apesar que tem maquinário, né? Mas para uso doméstico, ninguém vai comprar maquinário, correto? Pela pesquisa que eu fiz, tem máquinas que fazem esse procedimento. E aí vocês podem se perguntar, porque se não parte a semente ou algo do tipo, não adianta. Eu vou mostrar para vocês. Vou estar partindo um aqui agora. Ó. É até uma semente mole. Ó, partindo, tá vendo? Dentro é assim. E se vocês observarem, ó, eu vou tentar aqui, ó, serrar. Olha só. Eu serrei a semente, acabou rompendo a semente, e aqui, ó, a polpa continua aqui. Só sai se eu cortar. Tá vendo? E uma observação. Então, com isso aqui, eu finalizo, né, como a gente retira a polpa. É uma das técnicas, que é com tesoura, cortar rentamente, né, na semente, e vai botando em um recipiente. E no outro lado a gente tem, né, as sementes com a polpa. E sobre a semente, a gente não descarta, não joga fora. Não sei se vocês sabem, a gente pode fazer o mesmo procedimento que faz com cacau, de secar, e todo aquele procedimento de fazer chocolate. E a gente consegue já encontrar em certos mercados saudáveis, ou de produtos naturais, o chocolate feito com a semente do cupuaçu. Isso se chama cupulate ou algo do tipo. Ele tem um sabor muito interessante, a gente consegue sentir as notas do cupuaçu, e é isso. Então, a gente consegue utilizar tanta polpa e a semente. Então, não descarte, não jogue fora, pesquise esse procedimento, pra fazer a produção do chocolate, né, através da semente do cupuaçu. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Curtam, né, esse vídeo, comentem o que vocês acharam, comentem alguma dica, como eu tinha mencionado logo no início. Siga o canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, todo aquele procedimento, sabe? Espero que vocês tenham gostado, eu sei que foi simples, eu sei que meio que não ajudou muito, né, porque é trabalhoso. Mas é isso aí, caso eu descubra alguma técnica, eu volto aqui e falo para vocês. Joinha? Até o próximo vídeo, e qualquer coisa, vocês ficam aqui, né, no canal, assistindo os outros vídeos. Até mais!